Calabio Cedeus, mandando as melhores. 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 Transcrição e Legendas Pedro Estrela Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E você me machucou Você está comigo, eu tô contigo Sei que vou pra junto de mim Me vale a pena Estar contigo até continuar a cena Nossa história nunca sei Contiga Só salgadinho das braças eu queria Te amar, te amar Não me seria Contigo está Contigo todo dia Eu quero te ver Deve estar sempre Fazer pra ter A pena, amor, a gente Bora meu parceiro bem Lava jato Bruno Portela É cheio papai Caraúmas do Piauí Vê parceiro bem Tá em higienização É show Bora Lucas Boy O amor já fiz E parei tudo O que eu vou dar Pra te amar até quando Deus quiser Já não sei você às vezes E você me machucou Você está comigo Eu tô contigo Eu tô contigo e sei que vou Pra junto de mim Que vale a pena Estar contigo até Última cena A nossa história nunca sei Contigo Só saudade e lembranças Eu queria Te amar, te amar Pra miseria Contigo está Contigo todo dia Poder te ver Vê lindas em mim Fazer mangueiro A pena, amor, a gente Patrão do Piseu Atração especial Galera da Gaforra Tamo junto Tamo junto Galera de Caralba Zupial Galera dos atores Galera de Buritinho Marcando presença E aquele abraço Bora José Lisposo Tamo junto Tamo junto Tamo junto Bora mais uma Chama Galera da Gaforra Galera dos atores Galera dos atores Galera dos atores Mandando as melhores Todos acabamos de beber Olhando o saco A gente me deu Eu não tô lá Dois amiguinhos Matando pra fora De sorte e o culto Descendo a pé no chão Toda revolada É um chute no coração Sou mal de dois Sou mal de dois Renatinha tá Sola de dois Renatinha, tá Dá um chute no coração Só anda de dois Senão é um chute no coração Dá um chute no coração Dá um chute no coração Dá um chute no coração Sou mal de dois Renatinha, tá Dá uma vez Saí pra nós leastle o rapaz O homem tá bom não de beber Olha como está a galera tudo morre A gente terminou Ela tá lá, meus amiguinhos Botão e catora Faz o chão tinha o curto Descer na verra no chão Quando a rebola dá um chão no coração Chão, pode dói, chão, pode dói Renatinho, dá, os alunos deixam sair Dá uma vez aí pra nós, dá uma vezinha Olha o mestrado, é show Chama mais uma no piseiro, vai Eita paixão A banal muda Galébio Cedês, mandando as melhores E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque estou te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém pergunta Eu nego até amor É canal para dar É escondido que tá dando sorte Deixa confidenciar Deixa confidenciar Fica comigo Fica comigo Fica comigo Deixa confidenciar Fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido O amor só tem que ser vivido Olha o parceiro é de manacação Volta aí A turma do Flamengo E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu estou te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém pergunta Eu nego até amor É pra não dar azar É escondido que tá dando sorte Deixa confidenciar Fica comigo Fica comigo Fica comigo Deixa confidenciar Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido O amor só tem que ser vivido O sapatão do pisou Estourou papai Agora para ele é um mestrado Fica comigo Fica comigo Fica comigo Silípico Fica comigo tudo, solta os multimídia de Castilho. Calébio Ceguins, mandando as melhores. Bora a mala, produção. Amanhã tem piseu lá, tem mal, amanhã tem. Lopau, Lopau, Lopau da Rocha de Cajazeira de Baixo. Lopau, 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 Lopau. Lopau, 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 Lopau. Lopau, Lopau. Falei, dou um mestruado em dois. Pressando a galera que amanhã tem forró brilhante. Lá na ventinha do Territo. Falei, dou um mestruado em dois. Hoje o São José do Divino, patrocinando tudo E esse é pro Neto Casalão Calébio Cedeus, mandando as melhores A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Estourou Calébio Cedeus, mandando as melhores A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Não vou dizer pra novinha porque é nós alquerês Cada amiga me fala sobre que é com o meu motivo que ele fazia Na parte do meu peito que ele fazia Na parte do meu peito que ele fazia Ora, Neto, casarei Na parte do meu peito que ele fazia Ora, Chica Na parte do meu peito que ele fazia Na parte do meu peito que ele fazia Chama na outra voz Esquero, papai Bora, Dilma Essa aqui é sua, Dilma Essa aqui é sua, vai Chama Galer e o Sorriso Mantendo as mentais Cabaré É o melhor lugar pra você ser tua ex-mulher É o melhor lugar pra você ser tua ex-mulher É o melhor lugar pra você ser tua ex-mulher É o melhor lugar pra você ser tua ex-mulher É o melhor lugar pra você ser tua ex-mulher Tu quer esquecer tua ex-mulher? Tem o melhor lugar pra você ser tua ex-mulher Calébio Cegreis, mandando as melhores Minha galera vai testar Vai que tipo vai vir Minha nove deus Agora que vem a grande seresta Vai galera que dia 12 de fevereiro Vai todo brega Vale aqui meus irmãos Mas a sua mãe de família Local é o colegadinho Quando eu te vi Me queimaram o caminho Apaixona por você Vai que tipo vai Eu não sei que Vai que tipo vai Xalala Minha nove deus Xalala Minha galera vai testar Música Estourando a peça Vamos, parceiro Marquinhos Galém e os seguintes, mandando as metais Porque fica com safadão, uma conversa simplesinha Que fica com safadão, uma conversa simplesinha É só linguado, invade Quando a xereca que ela fica molhadinha É só linguado, invade Quando a xereca que ela fica molhadinha Que fica com safadão, uma conversa simplesinha Tu tira a calcinha, ele passa a linguinha Tu tira a calcinha, ele passa a linguinha É só linguadão, é só linguadinha Ligua na xereca que ela fica molhadinha Ligua na xereca que ela fica molhadinha Essa linguadão, essa linguadinha Ligua na xereca que ela fica molhadinha Chama da pata rodo, é tudo que tem Que fica com safadão, uma conversa simplesinha Que fica com safadão, conversa simplesinha É só linguado, invade Quando a xereca que ela fica molhadinha É só linguado, invade E quando a xereca que ela fica mal na gira Quer ficar com a ideia que a conversa é simplesinha Tu tira a calcinha, ele bata a linguinha Tu tira a calcinha, ele bata a linguinha Essa líquida, essa líquidinha Ligua na xereca pra deixar lá pra cagar Essa líquida, essa líquidinha Ligua na xereca pra deixar lá pra cagar Ligua na xereca pra deixar lá pra cagar Ligua na xereca pra deixar lá pra cagar Brigadeiro e você vai se amarra mais o dinheiro do céu E se você quer aprender, agora eu te ensino É não ter cada dois episódios que a gente vai conversar E bota a cabeça na mente e vira a raba para casa E se você quer aprender, agora eu te ensino É não ter cada dois episódios que a gente vai conversar E bota a cabeça na mente e vira a raba para casa Está na monteviral, a barra rala nata, tutudu, topa, tutudu, topa. Me botar a cabeça na monteviral, a rala nata. E se você quer aprender, agora vou te ensinar, reta a pecada do piseiro. A gente vai conversar. Tutu, topa, tutudu, topa. Me botar a cabeça na monteviral, a barra rala nata. Tutu, topa, tutudu, topa, tutudu. Estouou! Chama! Me mexeu lá, tutudus. E esse é a minha banda, show Esse aqui é Pai Dego, o Rio Neto Casarão, esse aqui, viu? Mas oi pro Daniel Sul, ele tá completando mais um aqui, mas era hoje, menino! Oi pro Daniel Sul, mandando as verdades! E quando eu passo em Ralu, só não vim agora, porque sou eu, Raquel, e ele não gosta de cavalo, só não vim agora, só vim quando eu chego ele gastar! Gosta de gasolina, camisa no gasolina, e elas gostam de gasolina, camisa no gasolina! Gosta de gasolina, e elas gostam de gasolina, camisa no gasolina! Gosta de gasolina, camisa no gasolina, e elas gostam de gasolina, camisa no gasolina! Gosta de gasolina, e elas gostam de gasolina! Caso de gasolina Caso de gasolina Quando me ligam, separei dor A novinha fica louca na pegada do rock E ela pira na pegada do padrão Andando na minha rádio só porque eu digo assim Gosta de gasolina Caso de gasolina E elas gostam de gasolina Caso de gasolina Espera Isso é padrão do pincel Oh, 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 oh Essa é a tua paz Essa é minha voz, show, menino, vai, quebra, vai Cuida Espera Calébio Cidês, mandando as metais. 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 A sua foto não condi O que você tá me prometendo agora Achou mais um amor comum E não chega os pés da nossa história E eu achei que é de ter Tudo o que você tá me prometendo agora E ela tá no vivo a paz Eu e você Pelo amor Ela falou eu te falar O que você não tá fazendo amor E ela tá no vivo a paz Eu e você Pelo amor Ela falou eu te falar O que você não tá fazendo amor E eu e você No sapatão que eu fiz E não me vou Chama na boca a voz Bora J.W. Multilígio de Caxió É show papai Já vou no tom Uh Tareta o mestre do ar Galer de Caxió Galer de Caxió Galer de Caxió Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tinta, fala pra mim, Será que, será que você me dá? Será que você vai, minha mulher? Será que, será que você me dá? Será que você vai pra rádio pro cabar? Será que nós podemos jogar moreno? Bate o leão, vem a cabeça, bate o leão, vem o chefe da poeira, Bate o leão, vem a cabeça, repeta! Bora, Marquinhos! Bora, galera, vamos juntos, vamos juntos! Bora, meu velho, a dochuca! Repeta, fala pra mim, Digo, você se cumprir, Fui fé, se eu quiser, Se eu quiser, Será que... Será que você me quer? E você vai esquecer a minha mulher? Será que... Será que você me quer? Será que você vai esquecer a minha mulher? Bate o leão, bate oτοquinha, campoeira e meu irmão brinca e seu treze, Norte o leão, bate o boxinha, campoeira Não era o legal e o cabelo Repeta Bora para nós e nosso teca cheio Bora galera de Curitiba Marcando presença para o José Bora pedir Caleb e o seu Deus Mandando as mentais Foi comigo que eu vou te ensinar Já nas gatinhas que chegou na vida Seu tomado com as doces e paz Na mão de pele me põe e repeta Enrompido que eu vou te ensinar Já nas gatinhas que chegou na vida Seu tomado com as doces e paz Na mão de pele me põe e repeta Faz palma, mexa a budinha Faz palma, mexa a budinha Faz palma, mexa a budinha Faz um aniversário De palma, mexa a budinha De palma, mexa a budinha De palma, mexa a budinha E salta o grito Vá! Já nas gatinhas que chegou na vida Seu tomado com o José Para o rio Na mão de pele me põe e recatá Resumindo que eu vou te ensinar Já nas gatinhas que chegou na vida Tipão, mato, faze-se, paraíso A mão no jovem, olha só Tipão, uma chabutinha, tipão, uma chabulinha, tipão Faz uma nivela Tipão, uma chabutinha, tipão, uma chabulinha, tipão E sai do brito bar Tipão, uma chabutinha, tipão, uma chabutinha Eita, paixão! Agora chuca! Calébio Cedês, mandando as melhores Rebrussei num balcão, parcialmente a ondulizar Descassei o meu coração, apunhado ao concreto gelado Ai! De novo, caça, por favor Avisou na galera que tem arrumadinho, espetinho No seu HB20, 2015 Robatão, fumar, funcionário e direção Tem dois homens tristes que te amam Que tira do balcão e leva pra sua cama No seu HB20, 2015 Robatão, fumar, funcionário e direção Tem dois homens tristes que te amam Que tira do balcão e leva pra sua cama Agora meu parceiro Neto Casarão Fechou! Viajante! Se você não dá pra uma somente a ondulizar Descassei o meu coração, apunhado ao concreto gelado E de novo, caça, por favor Tá focando, descer Na saudade, não quer mais parar Tô aqui pedindo socorro Venha me sopar No seu HB20, 2015 Robatão, fumar, funcionário e direção Tem dois homens tristes que te amam Me tira do balcão e leva pra sua cama No seu HB20, 2015 Robatão, fumar, funcionário e direção Tem dois homens tristes que te amam Me tira do balcão e leva pra sua cama Me leva pra sua cama É safadão do piseiro Brasão, meu parceiro Neto, mestrado Lava jato, Bruno Portela Lá em Caramba, subiu e é show O nome dele é tênis E a sal é show, papai Bora mais uma Que sucesso em manelzinho nas teclas Em breve tem safadão do piseiro Lá no aniversário, meu parceiro Edmar Tá caçando, é J. Alves O time indiano e o castigo achou Calabre o seu Deus Mandando as melhores Tudo bem Que pena que você tá indo embora Você quer tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto nascer E eu não tô bem Tudo legal com toda essa história E eu pedi tudo E eu encontro A gente Que dessa vez não vai ser perente Bora, Carlinho, canto Vai ver que o dia a gente se encontra Chora o acaso, toma conta Vem ver que essa não era do sal Vem a menina, eu te peço, me não vou Vai ver que o dia a gente se encontra Chora o acaso, toma conta Vai ver que essa não era do sal Vem a menina, eu te peço, me não vou Volta Eu te peço, me não vou Volta Te peço, me não vou Volta Te peço, me não vou Volta Eu te peço, me não vou Volta Te peço, me não vou Volta Te peço, me não vou Estoura, papai Estou pra quando fizer Miseira é nossa, miseira é de você Chama Bora, Raimundo Zumbira Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Seu quer tá de ministério Vamos adiantar Dovinha e Guadão Dizem Que... Não vou Tô 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 Jurei com a gente Toda essa visão vai ser diferente Vem, vem, vem Outro dia a gente se encontra Já no acaso toma conta Porque essa não é nessa Vem que o dia a gente se encontra Já no acaso toma conta Porque essa não é nessa Vem, a menina, eu te peço Então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Bora, meu parceiro Zezinha, show! Eu te peço, então volta Alô, Denis, Jacão Maricota, é show, papai! Eu te peço, então volta Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Choba! Eita, porra! Calébio Cedês, mantando as metais Eu tenho uma vingar, para se cruzar, com três cor, só três cor, amarrar uma bolinha, com uma vingar, para se cruzar, com três cor, só três cor, amarrar uma bolinha, E depois a morte, foi com a viola, foi com o esmaral, até o chão, e os monsobros, e o monsobros derrubam a corda baixinho, menina parceira, cabelo fechinho, sou de pinta, sou de santa, sou de santa, é bom, eu tenho uma vingar, 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 eu tenho uma vingar. Levando a galera que o dia vinte e três, tem esquema novo, lá no Babel Mala, lá em Jacobina, dia vinte e três, amanhã, amanhã, galera convidada, e pare de uma vingar, eu tenho uma vingar, só chora se quiser, Martim, eu tenho uma vingar, 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 eu tenho uma vingar. É o bichão, neto casal é o bichão, depois fala, eu quero ver, os olhos, irmão só, a roupa, a boca, a baixinho, menina parceira, cabelo fechinho, Eu tenho uma vingar, 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 eu tenho uma v Música Chama na bota Música Chama na bota Calé e o seu Deus Mandando as medalhas Lá vai o compadizar Vem o porra com a nesta A parrota rabota Terem subido Olhei grunar Quando o celular tocou Era a mulher do rei Escoltei quando ele falou O dinheiro que vem assim Para que o Jack dele se sortou Pode dizer Sai de aí Música Essa é a capa do episódio Lá vai o compadizar Vem o porra com a nesta A parrota rabota Terem subido Olhei grunar Quando o celular tocou Era a mulher do rei Escoltei quando ele falou O dinheiro que vem assim Para que o Jack dele se sortou Pode dizer Vai de aí Música Música O seu cabelo Onde o seu Vem o porra com a nesta O seu cabelo 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 Era a mulher do tecladista Que ganhal que vem assim Para que o Jack dele se sortou Pode dizer Ganhar A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Chama mais uma que sucesso vai Vamos ontem que saiu o rei da higienização de caralho Eu sou o Piauí Esse é que meu parceiro cai na água É a tua cara machuada Bora vai dar loura Calébio Serrês, mandando as melhores Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Vou na esperança de você brigar Com louco de saudade eu queria voltar Agora vou te amar No meu amor eu queria te amar Dometo a você que nunca vou te enganar É só uma paz e o pincelinho do passe Mas eu já vi que não consigo viver sem você No fim da minha vida eu posso viver Tô louco dessa Se deu uma loucura Porque Você não dá pra tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vão ser felizes Me dá uma chance Vai eu te provar Mega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar É fazer ser mal Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Volte pra mim Eu já vi que fizeram até as horas Saudade eu queria te amar E te amar No meu amor eu só queria te amar Tão bem pra você que nunca vou te enganar É só uma paz e o pincelinho do passe E isso sempre passa Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida É o fim da minha vida e eu posso viver Tô louco precisando Esse teu amor Porque Você não dá pra tudo Falou João Paredinho Dois irmãos aí Tá com nós Para o parceiro Breno Vieira Nega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Bora Raimundo Zumbira Bora Tchuga Meu vereador Bora Neto Casarão Fazendo o tempo de divulgação E bora Chimina Minjá Bora posto de divulgação